Eu fui invitado, junto com Lula, a participar do primeiro aniversário da Revolución Sandinista. E quando eu cheguei aí, em 19 de julho de 1980, estava Fidel. E pela manhã, Lula e eu fomos à La Plaza e miramos a Fidel como assim, nos 10 metros de nós outros, e já quedamos satisfeitos. Eu, bom, mirei o Fidel com misorros e pela tarde houve uma recepção em um antigo country club de Managua. E estava Fidel, queríamos saludá-lo, mas há sido impossível, porque parecia assim um vaso de miel com hormigas, que assaltava esse vaso aí. E toda a gente queria ligar a Fidel e sacar foto e tomar um autógrafo, não sei que coisa. Bom, Lula e Lula, nós quedamos aí. Era por a noite, o padre Descoto, que era o ministro de Relações Exteriores de Nicarágua, pediu que quedássemos em um hotel que íamos nos recorrer para uma cena. E efetivamente, quando nos acercamos dela à casa, temos percebido que Fidel ia ligar, porque havia demasiadas escoltas aí, guardias e tudo. E aí, em um momento, Fidel ligou e, muito educadamente, saludou a cada persona. E, como Descoto havia levado a nós, tínhamos que esperá-lo para voltar ao hotel. Então, às duas da noite, Descoto chegou e disse, Fidel já terminou com os empresários. Vocês têm interesse de falar com ele? Sim, claro. E aí entramos. E nos quedamos até as seis da manhã. Então, foi uma conversação, cujos detalhes estão na introdução do livro Fidel e a Religião. E, a partir dessa conversação, ele me invitou a vir a Cuba para ajudar a esse acercamento entre a Igreja Católica e o governo cubano, que era a relação, naquele momento, mais de dez anos, permaneceu muito tensa.